2021 finaliza com muito trabalho realizado na Câmara de Vereadores de Itajaí e para fazermos um balanço do ano recebemos ao vivo o presidente Marcelo Werner. Vereador, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Oi, Caleb. Boa tarde. É um prazer estar aqui podendo falar com todos os telespectadores. Um grande abraço e estou muito feliz de estar aqui com o senhor hoje. Durante todo o ano eu estive acompanhando as atividades da Câmara de Vereadores porque nós como imprensa entendemos que é importante do cidadão saber o que faz o seu legislador em favor da comunidade local, não é mesmo? Sim, Caleb. Eu até quero agradecer a parceria da NDTV, da sua presença, de outros repórteres que vieram conosco. Então, em nome do senhor, agradecer todo esse apoio que divulga o trabalho da instituição Câmara mas também de todos, exceto os vereadores. Então, muito obrigado por essa parceria e que possamos e estaremos juntos, sem dúvida nenhuma, em 2022. É isso aí. Isso também não nos eximiu de cobrarmos quando há necessidade para isso mas vamos fazer um levantamento. Qual a sua análise dos trabalhos realizados e quais foram os mais marcantes desse 2021? Caleb, se nós formos falar da Câmara em números, que às vezes não retrata toda a realidade porque os vereadores têm demandas para além dos números, né? Foram quase 150 projetos de lei ordinária, complementar, foram mais de 35 moções, mais de 200 requerimentos, pouco mais de 6 mil indicações. Então, em números, nós tivemos um trabalho bastante relevante, né? Aprovamos inúmeras legislações, principalmente as voltadas a áreas da Covid, né? A Câmara acelerou todas essas votações. Mas, enquanto instituição, nós também aprovamos algumas alterações importantes que foram sugestões dos vereadores. Alteramos o nosso regimento para que a resposta do prefeito venha em 30 dias, dando e valorizando o papel do vereador. Alteramos, não temos mais recesso no período do meio do ano. Implantamos o EON, que é um espaço de atendimento à mulher vítima de violência, né? A mulher que está em condição de violência, ela pode procurar a Câmara, onde terá um amparo. Isso foi sugestão da Procuradoria Especial das Mulheres. Implantamos, estamos implantando o CIP, que é um sistema que vai operacionalizar as nossas ações administrativas, todas sem uso de papel, pautado nas ações de sustentabilidade. Fizemos a compensação de gás carbônico, com a plantação de mais de 332 mudas de árvores. Doamos um carro para a Secretaria de Saúde, onde a Secretaria de Saúde está usando na área do Covid. E eu acho que também, talvez, o recorte mais especial, Caleb, é dizer que a Câmara economizou, devolveu para o escopo do município, nesse ano, 18,8 milhões de reais. Ou seja, 18 milhões e 800 mil reais. Quero aqui agradecer a todos os vereadores, servidores, todos que contribuíram para que essa economia pudesse chegar a esse valor, a qual, no meio do ano, nós repassamos por uma situação que aconteceu no interior do Itajaí, com uma série de chuvas que aconteceu, onde foi recuperada a região, quase 3 milhões, onde também foi criado um cartão auxiliar, que foi através da Secretaria de Assistência, mas com o dinheiro da Câmara. E que, recentemente, também passamos para complementar a folha da área da saúde do município. Mas a economia foi uma economia bastante relevante, 18,8 milhões de reais no nosso Duodesto, repassado ao município. Isso é muito importante. A gestão do presidente tem sido muito elogiada internamente, externamente. Fiquei sabendo que o senhor chega lá 8 horas da manhã e sai só no fechamento dos trabalhos. Eu que estou na Câmara, então, acabo acompanhando e eu pergunto mesmo, quem são os mais ativos, quem são os que mais trabalham? No entanto, esta representatividade faz com que também o cidadão se interesse pelos assuntos, pautados na Câmara. Agora, Itajaí tem um número exorbitante de leis e, nesse ano, teve uma modificação que vai trazer benefícios tanto para o cidadão quanto internamente para a realização do trabalho, não é, presidente? Sim, Calé, boa pergunta. Nós temos o Consolidaço, uma comissão que foi criada, onde nós estamos fazendo códigos. Nós temos aí leis espaças, são mais de 7.300 leis só do município e nós estamos condensando elas em alguns códigos, como o Código de Legislação relacionado às ruas, logradouros, praças, o Código das denominações de prédios públicos, o Código que tratou também dos bairros que não tinha. Então, nós estamos, praticamente, já foi compilada em quatro códigos, quase 2.000 leis. Então, nós vamos continuar. A próxima a ser feita é a legislação ambiental, nós vamos condensar em uma única lei e, na sequência, nós vamos também estar fazendo a lei das pessoas com deficiência. Todas as leis espaças vão ser condensadas em um único código. Isso facilita para o cidadão realmente aplicar a legislação e até para o operador do direito também identificar as legislações. Então, esse é o nosso objetivo, organizar a nossa legislação. São muitas, né? 7.300, mas precisam estar melhor organizadas e a Câmara, assim, está fazendo. Vereador Marcelo Werner, presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Itajão. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Portas sempre abertas para os nossos legisladores. Um bom fim de ano, feliz ano novo para o senhor e para toda a família. Caleb, eu agradeço mais uma vez o apoio da NTTV, o apoio nas divulgações das ações de todos os vereadores. Quero aqui deixar um abraço a todos os 17 vereadores, as nossas ações da mesa diretiva. Eu quero fazer um recorte muito especial ao vereador Rubens, meu vice, o vereador Mamão, primeiro secretário, e o vereador Otto, segundo secretário. A mesa que se pautou por transparência, por imparcialidade e também no sentido de nós termos harmônico com os poderes da cidade, mas independentes. Esse foi o nosso grande foco. Aplicamos a nossa legislação, a regra da cidade, ao regimento, e assim fizemos esse primeiro ano. E quero, então, muito rápido também dizer que esse ano está passando, um ano de muitos desafios, mas desejar a todos que estão nos acompanhando que mantenham a esperança, a fé. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. E 2022 deixamos essa pandemia para trás. É importante, Caleb, que cada um ainda possa cuidar um pouquinho, para que a gente passe isso e realmente supere a pandemia, mas que 2022 possa ser para você, Caleb, para todos da NDTV e todos que nós estamos acompanhando, de muita fé, muita esperança, e que Deus cubra todos com muitas bênçãos. Muito obrigado e até 2022. Muito obrigado, presidente. E você, cidadão, acompanha as ações da Câmara de Vereadores da cidade de Itajaí.